Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Neto e o objetivo desse vídeo é fazer um review desse cara aqui, que é o aspirador de água e pó 1400 watts da marca Schuss. Então eu trouxe alguns itens aqui para a gente demonstrar ele, como por exemplo, essa bacia aqui que está com 10 litros certinho de água, trouxe um pouquinho aqui de massa acrílica misturado com pó para a gente ver o poder de sucção dele e eu vou falar bem rápido aqui mais ou menos quais são suas funções, mostrar na prática como ele funciona e de bate pronto, na minha opinião, a melhor característica desse aspirador é que ele não precisa de saco, é isso mesmo. Então, quando você abre ele aqui, você vai se deparar com uma estrutura que é similar a um saco, mas na verdade isso daqui é apenas um filtro protetor para evitar que a sujeira que entra aqui dentro do reservatório suba para o motor, tá? Aqui no motor você tem uma espuma de proteção e além disso você tem justamente esse saco filtrante, tá? Então isso daqui é só uma medida de proteção para o motor, toda a sujeira que você aspirar vai cair aqui dentro do reservatório, que neste modelo aqui que é o aspirador de 1400 watts, tem a capacidade de 20 litros, tá? Então vamos falar um pouco das características desse aspirador. Primeiro, você vai perceber que ele tem duas saídas, a primeira é essa daqui aqui na frente dele e a segunda é essa daqui em cima. A primeira saída, que é essa aqui da frente, tem a função de aspirar o pó. Já a segunda, ela tem a função de soprador de ar. Então ele tanto aspira quanto sopra ar também, tá? Agora eu vou conectar a mangueira nele e vamos ver o potencial de sucção desse aspirador. Bom, então vamos lá, já conectei a mangueira e vamos ver agora a capacidade de aspiração dele, tá? Então eu vou só travar aqui o motorzinho dele, aqui a sujeira que a gente vai aspirar. Deixa eu só dar uma espalhada nela para vocês verem que realmente tem bastante coisa aqui no molho, tá? Então vamos ligar ele aqui e vamos ver a capacidade de aspiração dele. Bora! Tem bastante espuma aqui, ó. Agora eu vou aproveitar aqui para instar mais um pouquinho aqui. Então mais ou menos isso. Então vamos para a segunda parte agora, que a gente vai justamente fazer a aspiração de água. Então eu tenho aqui um balde de 10 litros de água, certo? Vamos ver em quanto tempo esse aspirador consegue fazer a sucção desse balde inteiro aqui. Então bora lá. E aí E aí Depois eu vou colocar na tela aí certinho quanto tempo demorou para ele fazer essa aspiração aqui em 10 litros de água. Mas na minha opinião foi bem rápido, tá? Então tudo bem para o reservatório. Vamos ver como ficou esse reservatório aqui. Ó Tá tudo lá, ó. Tudo misturado. Depois é só jogar fora e botar para funcionar de novo, certo? Então vamos lá. Bom, o reservatório está cheio de sujeira, certo? Mesmo assim ele funciona como soprador. Sim, funciona e ele não vai jogar o que está dentro e fora, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar agora uma sacola plástica e vamos testar a função soprador dele. Bora! Então, a mangueira está encaixada aqui na parte superior do aspirador. Vamos fazer o teste para ver se a capacidade de sopro dele é legal. Então vamos encher no caso esse saco aqui preto, tá? Eu só vou deixar a câmera aqui para eu conseguir segurar o saco enquanto ele assolta. Então vamos encaixar o saco aqui. E ligar o aspirador. Bora! Então, pareceu ser bem rápido também. Bom, então deu para ver que em termos de capacidade de sucção e sopro, ele é muito bom, certo? Uma dúvida que o pessoal pergunta bastante é qual a diferença entre o modelo 110 e o modelo 220. Na prática, o 110 e 220 vai ter basicamente o mesmo acabamento, o mesmo poder de sopro, o mesmo poder de sucção. A grande diferença é que o modelo 220, você tem a possibilidade de colocar uma extensão maior que vá até a tomada, tá? Então, o aspirador 220 tem a capacidade de colocar extensões de até 30 metros de comprimento, enquanto o 110 tem a capacidade de 10 metros de comprimento, tá? Então, 110 são 10 metros de comprimento e 220 são 30 metros de comprimento. Legal? Só para finalizar, esses daqui são os acessórios que acompanham no aspirador. Então, esse daqui é um bico para você alcançar lugares de difícil acesso. E esse daqui é um tipo de um rodinho. Aqui atrás tem um rodo e aqui na frente é a escovinha para você fazer limpeza e tixão, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo nos comentários, que eu estou à disposição para ajudar todo mundo aí. Beleza? Forte abraço a todos e muito obrigado por chegar até aqui. Tchau, tchau.